Olá, aqui é o Victor. Estamos de volta na segunda aula aqui do nosso segundo módulo e vamos analisar o déficit calórico. Déficit calórico é o que importa para você perder peso. Então, se você está acima do peso ou então você está com bastante gordura, um percentual de gordura alto, você precisa baixar isso, melhorar sua performance, você precisa correr mais leve, correto? Só que o déficit calórico, ele é difícil, por quê? Porque se você faz um déficit calórico muito alto, por exemplo, o seu corpo precisa de duas mil calorias e você consome mil calorias, você vai começar a se sentir fraco, indisposto, vai dormir mal, não vai se recuperar o suficiente, não vai conseguir correr bem. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? A pessoa perde quilos rapidamente, duas, três semanas. Depois que a dieta vai se alongando, primeiro mês, segundo mês, a pessoa vai cansando. Ah, está difícil, está sofrido, está restrito, eu quero comer mais, eu não consigo, estou cansado, tem poucas calorias e a pessoa desiste. Por isso que a maioria das compulsões alimentares, elas vêm de pessoas que tentaram fazer uma dieta, sabia? Por quê? Porque você restringe. Então, você não come nada. Fazer low carb, é isso, é aquilo, a pessoa não come nada. Quando ela cansa e joga tudo para o alto, ela começa a comer igual doida. Come, 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 gera compulsão alimentar e aí o peso passa até o que ela tinha antigamente, antes de começar a dieta. Então, restrição não é o caminho. Além disso, se você está pensando em correr também, para melhorar o seu tempo, para melhorar o seu desempenho, você precisa nutrir o seu corpo de nutrientes e também, tanto micro como macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais, para o seu corpo conseguir ir bem. Logo, se você tirar o déficit, se você colocar muito déficit, você vai começar a ter falta desses nutrientes no seu organismo. Então, como emagrecer sem ter essa falta? Primeiro ponto é, é você colocar um déficit mais curto, déficit menor. Então, se você precisa, digamos, de duas mil calorias para sobreviver, você vai ter o gasto da corrida. Então, você vai gastar, digamos, 200 calorias. Beleza, 2.200. 2.200 calorias, você tira 300 de déficit. Então, você consome 1.900 calorias por dia. Você vai começar a perder peso de uma maneira natural, sem ser sofrida e sem você precisar fazer grandes cortes. Victor, vai demorar para você, para eu perder peso, mas não tem problema, porque você lembra o que eu falei? Não importa o peso na balança, importa o como você se sente e o seu percentual de gordura. Então, se você vai perder de pouco em pouco, você vai preservar mais massa magra, você vai preservar o seu músculo. O que acontece com dieta restrita é que você também perde muito músculo. E aí, acaba ficando flácido, acaba ficando fraco, sem energia. E é aquelas pessoas que você vê que corre, que a pessoa está magra, mas ao mesmo tempo ela não está com um corpo legal, porque ela ainda está com um percentual de gordura alta. Então, a pessoa que está, digamos, com 60 quilos, só que com 13% de gordura. Poxa, a pessoa está magrinha, se você for ver, só que ao mesmo tempo ela não está com músculos fortes, ela não está bem preparada fisicamente. Então, isso é importante você ficar de olho, beleza? É não correr tanto no déficit, não querer cortar tanto as calorias. É ir de pouco em pouco, ir sentindo semana a semana, perder 200 gramas por semana, 300 gramas por semana e um mês perder um quilo. Está tranquilo, é essa média mesmo. Um quilo por mês, você consegue perder de boa. Vitor, mas eu preciso perder peso mais rápido. Pode ser que no começo você perca mais peso, se você estiver muito acima. Só que, não corra. Foque no espelho, foque no percentual de gordura. Esqueça a balança, beleza? Porque depois vai acontecer de você não ter mais energia para correr, não ter mais disposição, seu tempo começar a piorar, começar a sentir dores, cansaço, ficar nervoso com a dieta, ficar irritado com as pessoas, largar tudo, parar de correr, começar a comer mal de novo e aí, né, acabar que perdeu todo o esforço que você fez. Então, a estrada é longa. A dieta é como uma maratona de, né, uma maratona 42 quilômetros. É você ir ali quilômetro a quilômetro, sem se afobar. É você ir sem querer atalhos, sem querer fazer milagres, beleza? Não tem como. O corpo, ele funciona como uma máquina. Então, ele está condicionado a sempre armazenar. Por quê? Porque ele não quer que você morra de fome. Então, ele vai armazenar, armazenar. Putz, você está comendo menos calorias do que gasta, aí ele começa a soltar gorduras, ok? Ele não quer, porque ele quer armazenar. Então, você também está indo na contramão da sobrevivência, entende? Se você corta muito de uma vez, o corpo vai dar sinais de que, olha, você está passando fome. Você pode morrer, fica de olho. E aí, você vai começar a ter diversos problemas, tanto psicológicos, quanto fisicamente. Fechou? Então, é isso. Lide aí bem com a sua dieta. Vai no nutricionista ou bola, baseado na tabela nutricional. Mas, se lembre de que o importante é a caminhada, você perder um pouquinho de peso por mês, por semana. E não você querer correr o mais rápido possível, perder logo e depois comprometer o seu resultado de longo prazo. E como eu vi um cara no Instagram dizer, eu valorizo muito mais quem perdeu 1kg por semana durante 40 semanas, do que quem perdeu 40kg em um mês. Porque perder peso rápido, até que é tranquilo. Você vai perder muita água, muita retenção, muito glicogênio. Você vai ter um resultado rápido. Só que é essa sustentabilidade, essa consistência, que vai realmente ditar se você está saudável ou não. Qualquer dúvida, é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.